E hoje a coluna na mira traz pra gente essa operação da Polícia Civil do Distrito Federal que prendeu um dos homens que é considerado um dos maiores, maiores estelionatários amorosos aqui do quadradinho do Distrito Federal. Ele é conhecido como novinho do Tinder. Ele colecionou aí várias vítimas. Só de mulheres que registraram ocorrências policiais contra ele foram 37, mas a polícia acredita que há outras vítimas que não denunciaram. A Polícia Civil não confirmou, mas a coluna na mira descobriu que o golpista que foi preso preventivamente hoje é Marcelo Henrique Freitas Fonseca, de 28 anos. Pessoal, abra foto aí dele pra gente mostrar o rosto da pessoa que foi presa. Ele que é tido aí, como eu falei pra você, o novinho do Tinder, como ele tá sendo conhecido. Ele tem aquela tática clássica de estelionatários amorosos, de alábia afiada. E aqui na matéria mostra que, na verdade, ele tem 28 anos, mas os golpes começaram aí por volta quando ele tinha 20. Ou seja, já tem uma carreira extensa dando esse tipo de golpe em mulheres aqui no Distrito Federal. E como é que ele fazia esses golpes? A origem dele é bem humilde. Ele dividia um casebre numa região rural de Braslândia. Braslândia que é uma região administrativa aqui no Distrito Federal. Só que lá nas redes sociais, nos aplicativos de relacionamento, ele dizia que ele era um advogado de sucesso, que tinha escritórios espalhados pelo país inteiro. Além disso, ele dizia pra essas pretensas namoradas que ele tava comandando empresas especializadas em investimentos na Bolsa de Valores. Quando ele falava isso, ele acabava convencendo essas mulheres, exigindo que elas investissem nessas supostas empresas, nessas supostas investimentos aí na Bolsa de Valores, pra, segundo ele, prometia triplicar os rendimentos, o dinheiro que você bota agora, você vai ganhar muito dinheiro, e não devolvia esse dinheiro depois. Essas mulheres acabavam perdendo esse dinheiro. E, segundo aí também a Operação Doulos, que é essa operação que prendeu preventivamente ele hoje, ele chegava também a ameaçar as mulheres que pediam o dinheiro de volta. Então, ele tá sendo acusado, além dessas acusações óbvias de estelionato sentimental, ele tá sendo investigado, ó, por furto diversos, lesões corporais e estupro de vulnerável dentro do contexto da Lei Maria da Penha. Ó, pra você ter ideia, a gente botou aqui, ó, nos últimos sete anos, ele deixou o rastro de vítimas nas regiões, ó, Braslândia, Asa Sul, Cruzeiro, Paranuá, Taguatinga, Samambaia, Ceilândia, Recanto das Emas, Guará e Gama. Só em Braslândia, que é a região onde ele morava, foram identificadas cinco vítimas. Então, entra aí na coluna Namira, tem várias matérias sobre o caso, pra você saber mais um pouco.